Tália na área! E hoje nós preparamos um super compilado pra vocês! E nesse compilado eu tenho todos os nomes de inscritos que a gente já comeu nesse canal! Se o seu nome não estiver aqui, escreve agora nos comentários! Porque com certeza ele estará no próximo! Você vai dar! Agora, partiu, compilado! Partiu! O dia inteiro comendo! Com a letra dos nomes dos nossos inscritos! E o primeiro nome vai ser Izo! Izo começa com a letra E! Já sei! É de espaguete! O meu café da manhã vai ser espaguete! O meu café da manhã vai ser ervilha! Com a letra N eu comprei nabo! Tali! O que é isso daí? Isso aqui é nachos! Ela sempre se sabe! A próxima letra é a letra Z! Não tem nada pra comer com a letra Z, Leozinho! É praticamente impossível! Eu já sei! Z de zebra! Mas, Leozinho! Zebra é um animal selvagem! A gente não come! Não pode caçar! Tá doido! Não pode? Claro que não pode! Quem pensaria isso? A última letra é a letra O! Então eu vou comer um delicioso ovo no jantar! O! Pode! Pode! Óreo! É a primeira vez que eu me dou bem! Valeu, Enzo! O dia inteiro comendo! Com a letra do nome dos nossos inscritos! E hoje é dia de Maria! Maria começa com N! Eu preciso encontrar uma coisa com N aqui, gente! Não é possível! Já sei! Uma mostarda! O Leozinho! A água que a gente não me falou, velho! Obrigada! Hum! Letra A! A de abacaxi! Você comeu com a casca? Ai, minha boca tá caçando! Eu tenho alergia a abacaxi, gente! Então eu vou beber só uma água! A próxima letra é a letra R! R de requeijão, Leozinho! Mas eu acabei de falar! Não deu nem tempo! Eu tenho que pegar alguma coisa, gente! R de repolho! A próxima letra é a letra I! Shhh! Tá ali! Já tá com a comida da próxima letra? Isso é sorvete, garota! Você perdeu a letra I! Isso é sorvete, garotinho! Isso é Ice Quar! Algo errado e não está certo! O dia inteiro comendo... Uma letra do nome dos nossos inscritos! E hoje é dia de Yasmin! A primeira letra é a mais difícil de toda, gente! É Y! E a Tude, Leozinho! E não tem mais nada com Y aqui em casa! Ela tem razão, gente! Dessa vez eu acho que eu perdi! A próxima letra é a letra A! A de arroz! Já sei! A de alface! Tinha! Com a letra S a Thaly tomou sorvete! E eu comi saudadinho! Com a letra M eu comi macarrão! Leozinho! Você perdeu, cara! Isso é pão! Começa com o pé! Isso aqui não é pão, garotinha! Isso daqui é manteiga! Pera, Leozinho! Faltam duas letras ainda! Ai, meu Deus! É I e o quê? N! Vai! E de iogurte! Ah, deixa eu ver o que tem pra mim! Ah! E de Nutella! Beijinhos, Yasmin! Um dia inteiro comendo! Com a letra do nome dos nossos inscritos! E hoje é dia de Alice! A primeira letra é a letra A! A de água! A de alho! Brasil, é que... Ah! Com a letra L a tarde chupou uma laranja! E eu, leite condensado! A próxima letra é a letra I! E eu já sei exatamente o que eu vou pegar, gente! E de Yami! A próxima letra é a letra C! E eu já sei! C de cenoura! Leozinho! Que é isso, cara? Você tá ralando madeira? Cadê a sua comida? Eu não tô ralando madeira, tá? Eu tô caçando cupim! Cara, cupim não faz bem pra saúde! E morreu! Com a letra E, eu comi ervilha! Beijinhos, Alice! Um dia inteiro comendo! Com as letras dos nomes dos nossos inscritos! E hoje é dia de Miguel! A primeira letra é a letra M! M de milho! M de MN! A próxima letra é a letra I! E de... Eu já sei! E de iogurte! Quem chega primeiro, pega! Joga aqui! Iogurte, ok! Próxima letra é a letra G! G de galinha! Leozinho! Agora você perdeu, cara! Tu tá bebendo água! Água? É com o A, cara! A letra é G! Eu não tô bebendo água, Tali! Eu tô chupando geladinho! Leozinho! Ainda faltam três letras! Meu Deus! Três letras, Tali! Vamos logo! Com a letra U, eu vou chupar uva! Com a letra E, eu vou comer extrato! A L de limão! Valeu, Miguel! Um dia inteiro comendo! Com as letras, os nomes dos nossos inscritos! E hoje é dia de Davi! A primeira letra é a letra D! E eu fui comprar esse Doritos! Amo Doritos! Leozinho! Primeiro, o que você está fazendo no Pula Pula? Segundo, por que você está com o pão enfiado no dedo? Pão boneca com a letra P! Isso aqui não é pão, garotinha! Isso aqui é donuts! A próxima letra é a letra A! E eu vou comer alface! E eu prefiro arroz! E Leozinho? Oi? Esse alface está podre, tá? Com a letra V, eu encontrei vagem! E a Tali ficou com fome! Com a letra I, eu vou tomar iogurte! Leozinho? O que é isso? Isso daqui é ingera, Tali! É um pão do país da Etiópia! Tali, Leo é desafio, mas também é inteligência! Valeu, Davi! 24 horas comendo... Com as letras dos nomes dos nossos inscritos! E hoje é dia de Laura! A primeira letra é a letra L! E eu vou comer uma linguiça! Credo, Leo! A linguiça está crua, era só comer leite condensado! A próxima letra é a letra A! E eu vou beber essa água geladinha! Água? Para que água? A de atum! Só que ele está meio gelado, né, Tali? É melhor esquentar! Leo, não! O que foi? Não pode colocar lata dentro do micro-ondas! Isso não é verdade! Com a letra U, eu vou comer essas deliciosas uvas! E não tem mais nada com o U aqui para comer! Ah, Leozinho, você se deu um... Leozinho? Você se enganou, galotinha? O que é isso, cara? Isso aqui é U-Gon! Comenta japonês! Com a letra R, a tarde comeu risoto e eu um requeijão! Valeu, Laura! O dia inteiro comendo! Com a letra do nome dos nossos inscritos! E hoje é dia de Júlia! A primeira letra é a letra J! E eu já comprei um geló! Leozinho, você quer jujuba? Ela sempre se dá bem! Com a letra U, eu vou comer uva! Com a letra U, eu vou comer uva passa! É que, Leozinho, ninguém gosta de uva passa! Mas é claro que gosta! E aí, vocês gostam de uva passa? Com a letra L, eu chupei uma laranja! E a Thali, um laca! Com a letra I, eu vou tomar isotônico! É só para atletas! E eu vou tomar um iogurte mesmo! Com a letra A, eu vou comer amendoim! Leozinho! Você está comendo carne moída, cara! Não vale a letra A! Isso daqui não é carne moída, Thali! Isso daqui é almôndega! Um dia inteiro comendo! Com as letras dos nomes dos nossos inscritos! E hoje é dia de Pedro! A primeira letra é a letra P! E eu vou comer uma pitaia! E eu vou comer o presunto! Cara, eu nunca comi pitaia na minha vida! E vocês, já comeram pitaia? Qual letra E? Eu comprei uma empadinha! Leozinho! O que você está fazendo no meio da praça e comendo frango? Frango é com a letra F! E a letra de agora é a letra E! Isso daqui não é frango, Thali! Isso daqui é estrogonofe! Cara, dessa vez você se superou! Com a letra D eu comi doce de goiaba e a Thali doce de leite! Leozinho! Ainda faltam duas letras! Ai meu Deus! R de refrigerante! Ai meu Deus! Ó de ovo maltinho! Valeu Pedro! Vinte e quatro horas comendo! Qual a letra do nome dos nossos inscritos? E hoje é dia de Helena! A primeira letra é a letra H! E eu já fui ali na pracinha comprar esse delicioso hot dog! Leozinho! Tu tá bebendo água! O desafio já começou! Vai procurar algo com a letra H pra comer! Isso daqui não é água, garotinha! Isso daqui é H2O! A próxima letra é a letra E! E eu vou comer extrato! Cara! Era só comer um espetinho! Com a letra L eu chupei um limão! E a Thali comeu uma lasanha! Leozinho! Ainda faltam duas letras! Você tem razão! Vamos logo, Thali! Vamos! Faz assim! Com a letra N eu vou comer Nutella! Com a letra A eu vou comer alface! Se deu mal! Beijos da Thali, Aline! Tchau, tchau! Seja inscrito! Seja inscrito! Pra ser nosso amigo! Seja inscrito! Seja inscrito! Pra ser nosso amigo! Seja inscrito!